Vamos lá, cara E vocês estavam falando que estão em um grande momento Vamos falar um pouquinho desse momento Da Eagle Q Talent com a Amy Que acho que afinou super bem Já tinha essa proximidade As duas bandas Tem o mesmo empresário, não é isso? Ou a mesma agência? Era Era todo mundo da LMS Foi assim que a gente se conheceu, né? Que é do Tiago Indrigo? Isso, exato Abraço, Tiago Indrigo Abraço, Tiago Indrigo Sensacional Sim Cara foda E aí o Farr saiu antes, né? Ou foi a gente que saiu? Cara, eu nem sei Acho que o Farr saiu antes É E aí a gente Aí o EKT sempre mirou Uma coisa mais fora do Brasil também Sim E aí fez sentido a gente pegar um manager De fora do Brasil Mas o Tiago Indrigo continua com a gente Como advogado Barra consultor Barra mestre Yoda Sim Ele é foda E aí agora a gente está com a C3 Que é uma... Eles são, na verdade, são contratantes Dos Estados Unidos São donos do Lollapalooza Uma porrada de evento E eles têm uma divisão de management E aí a gente está nessa divisão de management E, cara, está funcionando super bem Está bem legal Bem legal E aí A gente No ano retrasado A gente ficou sem vocalista, né? Ano retrasado já faz isso Foi ano retrasado E aí a gente, cara A gente está num momento, assim, de... De se permitir artisticamente De fazer umas coisas que... No passado Por causa de várias coisas A gente provavelmente nunca faria Então, é... Cara, desde botar... Botar elementos musicais diferentes Instrumentações diferentes Sabe? Ritmos diferentes A Emily vem de um universo pop Que todo mundo da banda Sempre gostou muito Mas a gente nunca Abraçou de fato, sabe? E aí com a chegada dela, assim Foi tipo, cara Vamos finalmente fazer O que a gente sempre quis fazer, né? Saí... Até às vezes saí um pouco Desse lance de guitarra Sabe? Tentar outras coisas, assim É... Expandir mesmo, cara E... Tá certo E ela, pelo fato dela ser... Dela vir de outro universo E de ser de uma outra geração também Isso pra gente foi tipo Uma abertura de horizonte absurda, assim Então a gente está muito feliz, cara A gente está num momento Realmente muito foda Que legal, cara Essa sintonia, essa cumplicidade Ela é fundamental, né? Fundamental, não adianta E tem... As bandas diferentes Tem vários processos Às vezes um cara faz todas as músicas Os caras só aprendem Mas eu acho que as bandas Que tocam O coração das pessoas Elas têm um nível humano ali De sintonia Mesmo que com briga Não é isso? Não estou falando Mas de laço Laços fortes Porque a música Ela é resultado Desses laços fortes Assim que eu vejo, né? Sim É, cara E a gente tem A gente tem muito isso De... É difícil numa banda Às vezes você É... Ter todo mundo Na mesma página, né? Todo mundo querendo a mesma coisa Verdade Acho que na maioria dos casos É... Tem um ou dois caras ali Que carregam todo mundo nas costas Sim E os outros ficam lá Esperando acontecer alguma coisa Exato E... E realmente é difícil Assim E a gente teve um encontro Na vida, assim Muito... Muito foda, cara E a gente tem um lance Da música mesmo Que... Que dá um tesão De seguir, sabe? A gente estava Esses dias lá em casa É... Que eu tenho um estúdio em casa, né? Na Edícula E a gente faz tudo lá Ensaia lá Compõe lá Fica tudo profonado A gente grava tudo lá Aqui em São Paulo também Aqui em São Paulo No Alto da Lapa Ah, tudo pertinho É, pertinho Pertinho E aí a gente estava... A gente estava compondo Alguma coisa E aí achamos Não lembro o que que era Eu estava com a guitarra Dei uma nota ali Que todo mundo fez assim Caralho Arrepiou Sabe? E aí... É... Eu acho que é sobre isso No final das contas, né? A gente às vezes Fica muito preocupado com Porra, empresário Rede social É... Gravadora Tem que fazer música Tem que lançar o disco Tem a torneia do não sei o que Mas no final das contas O que... O combustível disso tudo É a música, né? Isso é o maior clichê Mas é a maior verdade Sim A gente está aqui Para fazer isso, né? E a gente Ter todo mundo É... Com esse tesão igual, né? Com essa vontade Com a mente A mente na mesma vontade Não faz nem sentido Essa frase Mas foi o que eu consegui Traduzir Mas é bem isso A gente está vivendo Um momento bem singular Assim, bem massa De estar todo mundo Na mesma vibe Tipo, a gente senta Não tem um dia Que a gente senta junto Que não sai alguma coisa Assim Que legal A gente está vomitando música Tem muita coisa Para ser lançada É mesmo, né? Vocês estão pensando Fazer... Lançar singles Um álbum Qual que é o momento agora? Quais os planos? Cara Hoje em dia Essa coisa, né? Por mais que eu goste Eu sou muito fã De ouvir álbum Tipo assim Eu abro meu Spotify A primeira coisa que eu faço É tipo Escolher uma banda E eu procuro um álbum E escuto o álbum Eu gosto muito disso Mas A gente está vendo Que hoje em dia Às vezes Você lançar um álbum Num dia Uma semana depois O álbum todo Já está antigo, né? Então hoje em dia Às vezes você tem que Então a gente está pensando Nada foi decidido Mas sei lá Talvez lançar Algumas Depois três Depois duas Mas eu acho que O resultado final É tudo estar junto Num álbum É Sabe? Tipo assim É peixe, né? É Eu acho que tem Tem gente já fazendo isso aí E eu acho que é legal Você vai lançando um single No final você Faz um grande compilado Exato Solta as três últimas Que nem conhecia Alguma coisa assim, né? É porque tem aquele lance também, cara De você lançar Se você lançar um disco No Spotify Ou um single Você vai ter Só pode trabalhar um single, né? É Você vai ter a mesma exposição Então Pô Em vez de você lançar Dez músicas de uma vez Lança uma Você vai ter a mesma exposição das dez Aí dali a um mês Você lança mais uma Vai picotando, né? Você vai ter a exposição de novo E por aí vai, né? Acho que acaba sendo um pouco mais inteligente Porque hoje o que precisa, né? É ter constância Exato Tem que ter constância Para as métricas todas Entenderem que você existe Senão você é esquecido, né? É, a gente lançou No final do ano passado Agora a gente lançou um EP Com quatro músicas Agora a gente É Tem quatro musiquinhas As primeiras músicas com a minha voz Bem especiais E agora essa, né? Que a gente soltou aí do game E estamos correndo aí Para lançar mais Tem três demos Que já estão praticamente prontas Exato E aí vamos gravar mais três E por aí vai